Oi, meninas do meu canal. Lindo, 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 lindo. Meninas, lindo, 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 lindo. Ai, meninas, que lindo, né? Olha, meninas, que lindo. Ai, meninas, aqui. Ai, gente, eu tô até emocionada, tá bom? Meninas, olha que coisa linda, olha. Meninas, aqui é um vlog de comprinhas, tá bom? Então, meninas, eu tô, sabe, feliz, feliz, feliz. Deixa eu ver mais pra cá pra vocês verem. Olha, meninas, que coisa linda, né? Olha. Olha, meninas, vídeo de comprinha, tá vendo? Coisa linda, né? Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês verem. Olha, meninas, olha. Já assim, eu vou colocar tudo juntinho aqui, tá? Já de cara, dá seu joinha. Compartilhe nos status, nos Instagram. Aqui é a Adriana. A paz do Senhor Jesus para todas, tá bom? Aqui é a Adriana do canal Adriana Artes Crochê, tá bom? Meninas, emocionada, muito emocionada. Obrigada a todas por tá crescendo o meu canal, tá? Compartilha aí, tá? Pra quem vocês gostar aí. Olha, meninas, olha. Eu nunca, nunca, nunca na minha vida eu fiz uma comprinha dessa. Meninas, esse vídeo aqui vai tá saindo agora, nos primeiros dias de março, tá? Mas, acontece que eu comprei isso aqui em fevereiro, tá bom? Chegou já faz uns dias, já de fevereiro. Aí, eu vou falar pra vocês. Olha, meninas, lindo, lindo, lindo. Nunca comprei assim. Deixa eu falar logo assim, né? Eu nunca comprei assim, esses barrocão, tá? Os barrocos grandes. Nunca comprei. É a primeira vez. Eu vou falar a loja, tá? Eu vou deixar o número da loja na descrição do vídeo. Falando pra vocês que a maravilha, maravilha é a mulher que atende na loja, tá? Nossa amiga, tá? A amiga dona da loja. Nossa, eu vou falar o nome dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, meninas. Maravilhosa. E deixa eu te falar um negócio. Sabe o que aconteceu? Ah, Adriana, mas como assim? Vai sair em março e você comprou em fevereiro? Já chegou faz tempo. Meninas, eu gravei esse vídeo aqui, ó. Aí, eu tô gravando... Eu gravei pra editar, né? Aí, eu não fui... Aí, na galeria, eu fui apagando, apagando. Pensando que ele tava apagando os vídeos antigos, né? Paguei esse vídeo. Agora, eu tô gravando de novo, tá, meninas? Tô gravando de novo pra vocês verem. Porque depois desse vídeo aqui, ó, vai ter outro vídeo de comprinhas, tá? Que também eu apaguei. Eu apaguei dois vídeos de comprinhas, meninas. Vocês acreditam? Apaguei dois vídeos de comprinhas que eu comprei em fevereiro. Vários barbantes eu comprei em fevereiro, tá bom? Aí, esses barbantes já chegaram aqui e já tá aqui, ó, pra mim. Aí, eu gravei meu vídeo agora. No começo de... Desse começo agora de março. Eu gravei o vídeo do ateliê. Aí, mostrando esses barbantes aí. Como que eu vou colocar o vídeo do ateliê? Mostrando os barbantes. Eu não mostrei esse vlog aqui de comprinhas, né? Mas tá bom, meninas? Aqui é um vídeo de comprinhas. Meninas, eu comprei. Deixa eu falar o nome da... Da abençoada de Deus, né? Da amiga, nossa amiga linda, maravilhosa. Atendeu super bem. Tá, amiga? Você tá de parabéns. Chegou rápido, tá? Envio rápido. Assim, duas semanas, né? Porque eu não enviei... Eu não quis pelo SEDEX, que era mais caro, né? Aí, eu já vou falar os preços também, tá, meninas? Meninas, esses preços aqui, ó. Nossa! Tudo assim conta, meninas. Tudo barato. Barato. Eu falo barato mesmo. Porque eu vou falar o preço, quanto que é aqui na minha cidade. E falar quanto que eu paguei, tá bom? É a minha amiga que eu comprei aqui. Foi a Ana... Ana... Artes Fio, tá bom, meninas? É a Ana Artes Fio. Eu comprei dela. Aí, eu vou deixar o número na descrição do vídeo, tá bom, meninas? Pra vocês que quiserem estar entrando em contato com ela no WhatsApp. Pra estar comprando essa comprinha maravilhosa. Já vou falar logo, meninas. R$25,00. Olha, R$25,00 cada côno desse aqui. Olha que lindo. Meninas, maravilhoso. Você não encontra lugar nenhum por R$25,00 isso aqui, ó. R$25,00. Esse aqui, ó, R$28,00. O barroco natural. Aqui na minha cidade é R$50,00. E aqui, eu paguei na Ana, eu paguei R$28,00 nesse daqui. Tá bom, meninas? Então, meninas, esses aqui também, ó, é R$25,00, R$25,00. Eu vou falar os preços, tá? Todos esses aqui foram R$25,00. R$25,00, 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 R$25,00. Tá? R$25,00, R$25,00, R$25,00. E esse aqui foi R$28,00. Meninas, maravilhoso, viu? Maravilhoso. Pode entrar em contato com ela. Aí, meninas, o frete. Deixa eu já falar o frete. Ela me mandou duas opiniões de frete, né? O Sedex chega rapidinho, né, menina? Na nossa casa, né? O Sedex chega em cinco dias, quatro dias, né? Só que o Sedex estava R$45,00. Eu falei, nossa, tá caro, né? A gente já acha caro, né? Aí, ela mandou pelo... Não é pelo PAC. É outro nome. Eu esqueci o nome. Kangu. É Kangu, tá? O Kangu fica em uma loja perto da nossa casa, que entrega rápido, né? Aí, eu paguei R$25,00, menina. Olha que benção. Tá bom? R$25,00. Meninas, já vou mostrar pra vocês, tá? Cada cor que eu comprei, eu vou mostrar pra vocês agora. Vou estar mostrando cor por cor, tá? Pra vocês estar comentando aí. Comenta aí, meninas, se vocês vão gostar, tá bom? Comenta se vocês gostam desse vídeo, tá? E o que você achou dessa linda e maravilhosa comprinhas, tá, meninas? Que eu fiz essa compra maravilhosa de barrocos, tá bom? Olha, meninas. Eu vou começar aqui com esse daqui primeiro. Esse aqui é o barroco Maxcolor, tá vendo? Ele é 452 metros e ele vem 400 gramas. E esse daqui é o rosa pink que nós estamos vendo aqui, né? Ó, meninas. Vou chegar mais perto. O rosa pink é essa cor aqui, ó. Rosa pink muito lindo. E ele é 100% algodão, tá, meninas? Mas aquele é o tutti-frutti. É o 6156, tá? Tutti-frutti, a cor tutti-frutti. É 100% algodão, tá bom, meninas? Olha que lindo, 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 lindo. Sabe o que eu vou fazer com esse daqui, meninas? Eu vou fazer mochila. Mochila de crochê. Vocês vão ver que coisa linda. Pra vender coisa mais linda, né? Mas é um pouquinho mais caro, tá, menina? Porque é barroco, né? Olha, meninas, esse aqui lindão também. Olha que lindo, menina. É ordem 6, tá, meninas? Esqueci de falar. Ordem 6, ó. Eu comprei esse daqui também. Olha que lindo, meninas. É 400 gramas também. 100% algodão, tá bom? Ó, o tex dele, ó. O tex dele é 885 os tex. 100% algodão, tá vendo? Esse daqui é o hortaliça, tá? 52,39. Essa cor, olha, menina. Lindo, maravilhoso. Ai, que lindo. Olha que lindo, menina. Ai, meninas, eu comprei esse daqui também, ó. Esse daqui, nossa, maravilhoso, né, meninas? Pra fazer flores, né? Esse aqui é o vinhedo. 95,63, tá? O vinhedo, olha que lindo, meninas. Lindo, lindo, lindo. Ai, meninas. Eu tô encantada. Nunca comprei assim, né? Esse tanto de barrocão, né, meninas? Esse aqui é o barroco multicolor, tá, meninas? Eu esqueci de falar. Barroco multicolor, ó. É os mescladinhos, né? E esses barrocos, menina, é os barrocos de luxo, né? É os barrocão de luxo. Olha, meninas, esse daqui é maravilhoso, né? Maravilhoso, igual umas amigas falam, né? Esse daqui é o geleia, tá? 92,45. O geleia, olha que lindo, menina. Lindo pra fazer flores. Ai, meu Deus, que lindo. Olha, menina, esse lindo também. Meninas. Quem gosta desse aqui é a Karina, né? Eu esqueci o restante dos nomes dela. Mas a Karina, ela sempre usa esse daqui, né? A Karina aí do nosso YouTube, né? Esse aqui é o Bailarina, tá? 92,84. Eu queria o flor, meninas, mas não tinha. Aí eu falei, ah, então vai ao Bailarina. Porque é bom, né, pra fazer as flores, né, menina? As flores do caminho. Ai, meu Deus, do caminho folha. Ai, que lindo, meninas. O rosa, né? Olha esse. Ai, meninas, esse aqui. É a primeira vez que eu compro ele. Olha que lindo. Meninas, lindo, lindo, lindo. Olha que lindo, meninas. Esse aqui é o Deserto. 94,35, tá? Meninas, essa cor é maravilhosa. Nossa. Imagina essa cor aqui, ó. No marrom café, né? No cru, né? Olha que linda. Essa cor mesmo, viu, meninas? Olha que linda. Tá saindo a cor certinha aí pra vocês, tá bom? Esse daqui. Ai, depois eu vou deixar o natural por último, tá? Esse outro também é multicolor aqui. Esse aqui eu uso bastante, menina. Eu tinha um desse tamanho aqui. Eu comprei pela Shopee. Ah, meninas, na Shopee, sabe quanto que eu paguei? 36 reais. Na Shopee. E aqui onde eu moro, Itacoacetuba, sabe quanto que é um desse? Um desse daqui, nem tem, meninas, nas lojas de Itacoacetuba. Você acredita que não tem? E se tivesse, essas são os 40 reais. Não tem esses aqui, grandão assim, não tem, não. Só lá em Suzano. Aí tem. E tá esse preço, os 42 reais. Aqui, ó. Esse daqui é o folha de ouro. Folha de louro. 99,35. Tá, meninas? Olha que lindo. Meninas. Isso aqui fica a coisa mais linda. Meninas, coloca o amarelo. Com essas folhas de louro. Nossa. Fica demais, né? Demais. Deixa eu pegar isso aqui. Pôr isso aqui pra frente, depois eu vou falar ele. Aí, a folha de louro já foi, né? Aí, esse daqui é o último dos multicolor, né? Esse aqui, meninas, também é muito lindo. Eu tenho um dele do pequeno, tá? De 200 gramas. Lindo, lindo, lindo. Olha que verde maravilhoso, meninas. Vou fazer. Esse daqui é o quartzo verde, tá? É o 94,40. Tá bom, meninas? Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Meninas, coisa mais linda, né? Que benção de Deus, hein? Olha que lindo. Olha, perfeição. Olha. Olha. Ai, coisa mais linda. E comprei esse daqui também, meninas, ó. Esse aqui é o barroco natural, né? Seis. Esse aqui é pra fazer bolsa também, tá, meninas? Eu comprei pra mim fazer uma bolsa pra mim. Uma bolsa que eu vou fazer com esse daqui, com esse natural aqui. Eu vou fazer essa bolsa. Ela vai ser de... Eu esqueci o nome das flores agora. Margaridas, tá, meninas? Umas flores margaridas que eu vi aí no canal da Vanessa... Vanessa Marcones, tá? A Vanessa Marcones faz uma bolsa. Eu vou querer fazer ela igual. Esse aqui é o natural, cor 20. Tá bom, meninas? Esse daqui, ó. Ele tem 791 metros. 700 gramas, tá? O tex dele é o mesmo daquele ali, ó. É o 885 tex, tá? E... É isso mesmo. 100% algodão. Tá bom? Lindo, lindo, lindo. Meninas, coisa mais linda, né? Dá pra fazer a bolsa e ainda vai sobrar, tá, meninas? Eu acho, né? Não sei. Eu acho que vai sobrar ainda. Vai. 700 gramas pra fazer uma bolsa. Sobra, porque uma bolsa não tem 700 gramas. Tem uns 400 gramas, né? Dá e sobra. Dá pra fazer uma bolsa grande e uma bolsa pequena. Tá bom, meninas? Então, meninas, é isso. Ah, meninas, aí deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu comprei tudo isso daqui, né? Olha que lindo, meninas. Lindo, lindo, lindo. Eu comprei esses... Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim. Vou colocar assim pra ficar mais juntinho. Pra câmera pegar tudo junto. Eu comprei esses aqui, ó, menina. Aí eu ganhei... Olha o que eu ganhei, meninas. Eu ganhei um brinde. Olha o que eu ganhei. Eu ganhei essa agulha de tapeceiro, tá? Ela tá aqui com o lã, porque eu tô fazendo umas toquinhas. Ó, de neném. Aí eu coloquei a lã pra costurar. Ó, meninas, ganhei essa agulha, olha. Ai, meu Deus. Obrigado, Ana. Ai, Ana, obrigado por tudo, tá bom? Pra você ser essa pessoa maravilhosa, gentil, tá? Vou voltar a comprar. Vou voltar a comprar lá em você, tá bom? Vou fazer mais comprinhas. Logo, logo. Deixa eu passar uns dois meses aí, um mês. Aí eu vou fazer mais umas comprinhas lá, menina. Que vale a pena, viu? Vale a pra você comprar lá. Que nem uma loja, nem aqui em São Paulo, nem lá em São Paulo, né? No centro de São Paulo, que eu moro no interior, né? Nem no centro de São Paulo vocês encontram esse preço. Maravilhoso, meninas. Tô encantada, tá bom? Meninas, fica com esse vídeo maravilhoso. Olha que coisa mais linda, tá bom? Olha o tour, olha o tour. Ai, a coisa mais linda. Lindo, 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 lindo. Olha que lindo, meninas. Deixa eu pôr mais pra frente pra mostrar lá atrás. Olha que lindo, olha que lindo. O tex desse daqui é a mesma coisa, né, meninas? Deixa eu ver. É a mesma coisa, ó. Os tex desse do barro com 885, né? Esse daqui vem 400 gramas, tá vendo? Olha, meninas. 400 gramas de mescladinho, assim, multicolo, né? Dá pra fazer bastante coisa, né, meninas? Lindo, lindo, lindo. Olha, meninas, olha que lindo. Olha, de pertinho. Olha. Olha as cores, né? Dá pra ver as cores certinhas, né? Olha. Olha que lindo, meninas. Coisa maravilhosa. Olha que lindo esse verde, olha. Meninas, coisa linda, né? Olha. Esses verdes aqui, ó, fazem as bolsas de praia, hein? Essa coisa mais linda, hein? Essa cor aqui, hein? Né? Dá pra fazer até... É porque ele é o fio C, mas ele é 100% algodão, né? Dá pra fazer canga de praia, né? As coisas de praia, a coisa mais linda. Tá bom, meninas? Fiquem com essa maravilha aí. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tá? Que vocês tenham uns dias abençoados por Jesus. Uma semana maravilhosa. E que vocês venham colocar os seus coraçõezinhos aqui, quem ficou até o final, tá? Coloque aí seus coraçõezinhos rosa, vermelho, tá bom? Qualquer cor, tá bom, meninas? Verde, pode colocar qualquer coraçõezinho. Ou colorido, se você ficou até o final, tá? E comentem se vocês gostaram dessa comprinha, tá bom? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tá? E que Deus venha abençoar a sua vida grandemente, tá bom? E um beijão no seu coração. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.